Os senadores aprovaram hoje novos critérios para a criação de municípios. O texto ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. O plenário terminou de votar o projeto que fixa regras para a criação de municípios. Faltavam as emendas. Elas provocaram polêmica por limitarem ainda mais as emancipações. Mas segundo os senadores, foi o acordo possível com o governo, que no ano passado vetou uma proposta aprovada no Congresso. Mesmo não sendo o projeto ideal, mas é o melhor projeto para o momento. É melhor um município pobre do que um distrito miserável, que não consegue ter apoio e suporte do município mãe. O texto final ficou assim. A criação de municípios vai depender de estudo de viabilidade feito pelo governo estadual, consulta prévia por meio de plebiscito às populações envolvidas e aprovação nas assembleias legislativas. Também há exigências de renda, tamanho do território e da população da nova cidade. Nas regiões norte e centro-oeste, no mínimo 6 mil habitantes e pelo menos 200 quilômetros quadrados. No nordeste, 12 mil habitantes. No sul e sudeste, 20 mil. E no mínimo 100 quilômetros quadrados de área nessas três regiões. Como está tudo já bem sintonizado, nós achamos que na Câmara vai simplesmente votar, pedir urgência, votar e não vai ter modificação.